No flow, desse jeito, haha, salve Brasil, pode crer, MC Guimê, tamo junto, MC, eu sou, vai segurando moleque, e aí Neymar, com a técnica do samba, Brasil, e ó como que eu vou em No flow, por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou, eu sou, país do futebol, negou, a técnica do samba, tocou Neymar é gol